Teve um motociclista que se feriu num acidente que aconteceu no cruzamento da Guaporé com a Tietê, no centro da cidade, tá? Nesse local, até chegaram a colocar semáforos, mas adivinha se ligaram? Eu não entendo, pra que é que botaram semáforo ali se não ligaram, né? Se o equipamento não tá funcionando até hoje. Olha a moto aí caída no chão, vítima no asfalto, a nossa equipe vai trazer todos os detalhes agora E é claro, nós ouvimos também os moradores, porque se já tivessem funcionando esses semáforos, duvido que esse acidente de hoje teria acontecido. Vamos ver. A colisão entre a moto Yamaha Fazer e o Celta ocorreu no início da manhã dessa terça-feira, quando o movimento de veículos era grande. O jovem Antônio Carlos Emanuel Santos, de 19 anos, descia a rua Guaporé em sua motocicleta sentido ao centro, quando um carro dirigido pelo senhor Jeová Ferreira da Silva, 65 anos, cruzou a preferencial pela rua Tietê. Como o condutor da moto não conseguiu parar, a pancada foi muito forte. O rapaz foi arremessado cerca de 15 metros do local do impacto. Ele fraturou o braço e sofreu um trauma de crânio. O SEAT e a PM foram para o local, já que o estado de saúde de Antônio Carlos era considerado grave. O Antônio, apesar do mecanismo bastante forte, teve ali seu capacete até rachado. Ele tem um traumatismo crâniano leve e tem uma suspeita de fratura exposta no braço esquerdo. Seu Jeová Ferreira, condutor do Celta, depois de ser atendido pelo SEAT, foi liberado, já que recusou o encaminhamento para um hospital. O acidente envolvendo uma moto e um carro aconteceu em um cruzamento muito conhecido na cidade de Londrina. Fica na Vila Nova, área central. Aqui os moradores já pediram a instalação de um semáforo. Esse semáforo foi instalado, porém até agora não foi ligado. O que chama a atenção é que realmente já fazem cinco meses que os moradores reclamam. Pedem uma providências antes que ocorram novos acidentes, incluindo algumas mortes. Tem que ligar mesmo. Para que colocaram isso? Eu queria saber, para que colocaram isso? Agora deram alguma explicação por que não ligaram até agora? Uma vez minha funcionária ligou lá no cemitério, disse que tem que encapar a Tietema. Tietema não tem nada a ver. O que tem a ver o asfalto com o... tem alguma coisa a ver? Tem que ligar urgente isso aqui. Aqui tem muito movimento. Que que vocês vão ter? Volendo a procurar eles façam que eles continuam. Tietema não tem rumores, mas aí passam o afipo.